E aí pessoal, nós estamos aqui no povoado de Cauê, Itapolando da Ajuda, dá uma fechação, aqui na BR, fechando, caçando os nossos direitos, porque o prefeito da cidade não liga para o nosso povoado. Nós estamos também na praia, os pescadores não podem pescar na praia, e também estou bem enchido aqui no povoado, estou cheio d'água. E o prefeito até agora, tem 15 dias que está enchida a rua e não apareceu por aqui. Certo pessoal? E nós estamos aqui desse jeito. Então nós estamos fechando sobre os nossos direitos, e vindo na nossa praia da Cauê, e o prefeitura nada de fazer. Enquanto ele não chega aqui, o poder público e o Ministério Público resolver os nossos problemas, nós não saímos aqui hoje da estrada, certo? Mas fica fechado, só passa ambulância e carro de polícia, mais nada. Só estou aqui reunido, os pescadores, lutando por seus direitos, sua sobrevivência, certo? E nós estamos desse jeito aqui. E aí, será que você não pode dar um pulinho aqui não agora? Vocês? E aí, será que você fica?